Fala pessoal, Daí o Tambasco falando, e hoje eu estou aqui para dar uma dica especial de mixagem. Seria produção musical, mas está mais na área da mixagem. Eu quero falar sobre sidechain, que é uma técnica muito antiga, os hacks analógicos já tinham saída para sidechain, e eu vou explicar o conceito e como a gente faz isso aqui. Hoje eu vou utilizar o E-Bottom Live, deixa eu já ir para lá, deixa eu ver aqui, já estou nele, está bom? E aberto aqui eu tenho uma mix minha, que é da música Muito Mais, desse projeto mensal de músicas minhas, a música que eu vou soltar aqui é a música de fevereiro, não, é de fevereiro, porque vai ser Viver Contigo em janeiro, só que a gente está utilizando lá o Reaper, e a de fevereiro eu vou fazer a mix toda aqui no E-Bottom Live, tá? O que acontece? Na mixagem, alguns elementos se chocam. Por exemplo, elementos graves como baixo, que soa junto com bumbo, elementos agudos como a batida da caixa com a pancada do violão, a gente geralmente bate os dois juntos, e só que quando a gente está com a mix toda aberta, a gente não percebe, mas esses elementos se chocam. Você já nunca ouviu aquela mixagem que lá no meio, quando está todo mundo tocando alto e forte, naquela parte mais apoteótica da música, de repente some a caixa, você sabe que ela está lá, mas de repente ela fica sem peso, e aí você fica tentando identificar de onde vem isso. Na verdade, é porque ela está brigando na mesma frequência de outros elementos. Então, o que acontece? É óbvio que a gente quer que o bumbo seja forte o tempo todo, que a caixa seja forte o tempo todo. Como o bumbo bate junto com o baixo, a gente vai fazer com que, na hora que o bumbo bata, o contrabaixo dá uma pequena atenuada no volume dele. Isso vai fazer com que, não importa a situação, não importa o momento da tua mix, mas o bumbo sempre vai estar lá. E o mesmo com caixa, a gente pode fazer o mesmo com guitarras e voz, que a gente sabe que tem uma pequena briga ali, e vai jogando com esses sidechains dentro da mixagem. É uma coisa que não se fala, mas se faz e não é para perceber. É uma coisa que não é para perceber. O delay você coloca, você quer que as pessoas ouçam. O sidechain, algumas ambiências a gente faz só para dar um efeito 3D na música, mas sidechain não é uma coisa que você quer, a não ser que seja aquela música eletrônica, que tem aquele teclado que vai e volta, não é? Você já deve estar sabendo do que eu estou falando. Bom, vamos para a prática. Aqui eu tenho o meu contrabaixo, que está solado aqui. Vou solá-lo. Deixa eu ver aqui. Vou manter a minha voz solada. Vou solar também esse baixo aqui, para que você ouça. Vamos ver. Alô? Está aqui. Então tem o baixo. E eu vou solar também o bumbo, está bom? Aqui, olha. Ele está aqui. No caso, vou só aumentar um pouquinho aqui. Mas a mix não está feita ainda, tá? A gente está só com as waves aqui, eu só distribuí mais ou menos, não limpei ainda a mix, não fiz nada. Essa é a música de fevereiro, então só estou usando essa música para mostrar o conceito aqui do sidechain para você. Então o que acontece? Eu vou colocar um compressor nesse baixo. Vou pegar aqui esse glue, que é um compressor legal. E eu venho nessa setinha para ampliar. E aqui já está a minha opçãozinha aqui. Deixa eu ver uma coisa. Aqui já está a minha opção de sidechain. Liguei o sidechain. Agora o áudio from, que significa que o áudio vindo de onde que vai fazer com que esse compressor atue. Não é o baixo que vai fazer com que ele atue, mas é uma fonte. E essa fonte, eu vou escolher agora. Eu quero que o bumbo faça com que esse com que esse sidechain, com que esse compressor atue. Para que você entenda, para que você entenda bem, eu vou fazer uma coisa um pouco mais agressiva. Vou colocar o ataque rápido. O release tem que ser rápido também, porque senão, eu quero que só quando o bumbo toque, o baixo abaixe um pouquinho de volume. Ratio. Vou aumentar bem o ratio. E agora eu vou apertando aqui, que você vai perceber que quando o bumbo bate, o baixo some. Vou apertar Threshold. Percebeu? E agora vou trazer isso para um volume aceitável. Poderia ser até menos, tá? Pronto. E agora eu vou soltar na música. Você vai ver que o bumbo não desaparece. Ele está lá. Contra o amor não há como o teu. Quero muito mais do teu amor. Ok. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que você compartilhe com os teus amigos. Deixe um comentário também para nos ajudar nessa questão do algoritmo. Para jogar a gente, né? Para outras pessoas também terem acesso a esse material. E outra coisa que eu ia falar para você é que se você tem interesse em se tornar um produtor musical, eu tenho um curso chamado Produção Musical de Alto Nível. Você pode encontrar esse curso através do site www.producciamusicaldealtonível.com.br ou tem aqui na descrição do meu vídeo o link para você ter o acesso. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Então, Deus abençoe e até o próximo. Tchau. Tchau.